e play aí tá onde dentro da casa tem um cara de cara na ventura lá embaixo e tal no segundo andar ou o primeiro aí travesse, opa aqui em cima, aqui em cima, carai nossa que bosta não, o cara me matou, e lá, e lá, e lá olha aí, não sabe se não tá me luteando ele tá luteando aí luteando aí ele pegou a DP 28 nossa, aí você matou ele morreu